Esse filme é tão bom que desde seu lançamento, a DC fez três filmes dando destaque para a namorada do Coringa e o Lanterna não voltou nem como figurante. Isso nos mostra o tamanho do estrago. Mas chega de enrolação, deixa o like pra gente continuar a trazer essas bombas. Se inscreve no canal e vem ver tudo de errado com Lanterna Verde. Bora pro vídeo! O filme começa revelando que o Lanterna Verde Abinsur aprisionou o vilão Parallax em um planeta. Deixando a bagaça tão desprotegida que basta alguns desavisados caírem em um buraco pra soltar o maior inimigo dos Lanternas Verdes. Mas só dizer o que? Os heróis não tinham dinheiro pra construir uma prisão, muito menos colocar uma plaquinha de aviso. Seis meses se passam e Abinsur recebe uma ligação de Sinestro. E recebeu esse nome pois seu pai sonhava que ele virasse um vilão algum dia. Sua missão de evacuação não é mais necessária. Todas as formas de vida destruídas e essências absorvidas. Rastros de energia amarela por toda parte. Mas nenhum dos abobados percebe que se trata de Parallax. Pois quais eram as chances do vilão sair do buraco? Por isso não tinha sequer um recrutinha vigiando o lugar e ninguém vai lá de tempos em tempos pra checar. Parallax intercepta a Abinsur e num confronto de 10 segundos o deixa gravemente ferido. Fala sério? A Abinsur foi o responsável por capturar esse abobado. Mas agora não dá nem pro cheiro. Então tá bom. Já na Terra, Hal Jordan dirige perigosamente enquanto embrulha um presente. E você acha que o abobado está atrasado pro aniversário e por isso não tem tempo de enrolar essa bagaça adequadamente? Mas não. Ele vai pro trabalho e só mais tarde é o aniversário. O problema é que ele gosta de ser dramático. Hal chega atrasado para um teste de caças. E sua colega Carol diz que preferia ter escolhido outro para o seu lugar. Eu teria escolhido o Jensen também, mas ele se enrolou tentando me superar. Pelo menos ele chega na hora. É, mas como descobriremos a empresa se beneficiará da derrota de seus pilotos? Então por que selecionou os melhores e não os mais responsáveis? Tinha alguma coisa a ver com o protagonismo? Os pilotos vão para o combate. Hal Jordan é perseguido pelos caças enquanto Carol fica para trás para destruí-los. Mas a míope não acerta. Então Hal a chama pra trocar em delugar. Raibau, você usou a sua parceira como isca? Não é o problema. Era exatamente isso que a mulher estava fazendo com ele. Não ouviu falar de direitos iguais? Agora por que os caças pilotados por I.A. perseguem o mesmo alvo e não fazem nada pra evitar que tenha alguém na cola deles? Esses caças são irmãos siameses, por acaso? Hal faz uma manobra de risco, destrói os dois caças, então olha pra foto de seu pai e tem um ataque de pânico. Ah, faça-me o favor. O pai dele morreu há trocentos anos. Hal já é um piloto experiente e garanto que faz exames de rotina tanto de saúde física quanto mental. Então que crise é essa? Só agora lembrou que o pai morreu em um avião? Hal ejeta retorna pra base e é mijado por todo mundo. Você desobedeceu as regras e perdemos um contrato que a companhia e metade do estado dependiam. Mas isso não faz sentido nenhum. A empresa queria vender seus caças com inteligência artificial para as forças aéreas. E pra provar a capacidade deles, os colocou pra enfrentar seus próprios pilotos. Só eu vejo um nítido conflito de interesse aí. Sorte das forças aéreas que Hal quis boicotar a empresa em que trabalha. E em combate nenhum piloto destrói o próprio avião. Já ouviu falar de Bill Harbour? Hal vai para a casa de seu irmão e seus parentes estão escutando o noticiário. As manobras ousadas de um piloto de testes quase acabam em tragédia. Ele é filho do falecido Martin Jordan, que morreu num acidente em um teste de voo em 1993. Ah, para com esse filme. Quem é que relatou o que aconteceu? Os militares ou a alta cúpula da empresa? E já fizeram até uma pesquisa no passado do cara? Descobriram que ele é o protagonista e por isso todo esse interesse. Então o irmão de Hal conversa com ele por 20 segundos. Foi demais, Jack. E ninguém se machucou, Jack. Falei o papo, Jack. Jack. Uma coisa que eu não peguei bem. O nome do cara é Jack ou Jake? De repente Hal é sequestrado pelo anel e levado aonde está Abinsur. Um lugar com residências por perto. Mas ninguém viu o alien descer nem passar todo dia na beira d'água. Pois é domingo e está todo mundo de ressaca. Seu nome. Seu nome. E eu achando que Abinsur só saberia dizer E.T. Mas o filme dará a desculpa que o anel realiza a tradução. Porém o alien não o está mais usando. Então não vem com essa. Mas o mais estranho é que o alien só perde o uniforme do Lanterna quando morre. Porém como veremos pastará a Hal tirar o anel para ele desaparecer. Que curioso. O alienígena morre e nosso herói liga para Kork. Futuro diretor de filmes bons e ruins vir ajudá-lo. E o cara chega lá rapidamente. Tá louco? Quando Abinsur chegou na terra ele pediu para o anel procurar a pessoa mais adequada. Mas o anel entendeu a pessoa mais próxima. A bagaça nem saiu da cidade para procurar. E logo quando o amigo de Hal chega helicópteros aparecem. Mas por que só agora? Vocês foram avisados por carta que havia um alien por ali. Então eles saem e Hal dirige o carro de Kork. Pois eles estão fugindo de helicópteros que sequer sabem sobre eles. E Hal é o melhor para esse tipo de situação. Já o doutor Hector tá jogando xadrez quando recebe uma visita do governo. Mas por que esse cara tem quatro monitores? Ele é professor de ciências ou editor de vídeo? Ele é levado para analisar o corpo do ET e acaba infectado pela energia amarela. Enquanto isso Hal vai a um bar com Carol e ao sair é espancado por figurantes. Mas por que o anel não sinalizou que havia ameaça iminente? Ele é mais esquecido que o sentido aranha do Peter Parker por acaso? Então Hal revida dando um soco com o poder da lanterna. Ah, faça-me o favor. Ele pegou sabe-se lá o que para bater nos caras. Mas eles estavam longe para chuchu. Então por que ainda assim desferiu o soco? E digamos que ele fosse jogar os objetos nos abobados. Que estrago isso faria? E nesse caso sua mão verde não deveria surgir aberta. Isso não faz sentido nenhum. E nenhum dos abobados é morto com esse ataque. Pois não queremos que nosso herói, além de tirar o emprego deles, também tire suas vidas. Não é mesmo? Mas o pior é que o alarme de todos os carros começa a tocar. Mas ninguém aparece para ver o que está acontecendo. Será que está todo mundo cagaceado que seja um arrastão? E que legal que quando Hal foi jogado na caminhonete ela não disparou o alarme. Mas ao ver ele dar um soco nos caras começou a gritar. Deve ter se assustado. Hal é conduzido pelo anel até o planeta dos lanternas. Onde lhe dão um uniforme desse Jai. O E.T. Lambari aparece e a máscara de Hal desaparece. A sua máscara aparecerá quando precisar proteger sua identidade. Não precisa dela nenhuma. Esse é o caso ela não precisava ter aparecido sequer quando ele estava dormindo. Então Lambari mostra o planeta para o herói. Ele foi criado para nós pelos guardiões. Guardiões? Acabou de falar quantas espécies tem na galáxia. Pois o anel vem junto com uma biblioteca. Mas não tem informações sobre os criadores do anel. Claro, por que não? Então Hal passa a ser treinado pelo Lanterna Baby o Porquinho Mutante. Que lhe dá uma surra. Mas nosso herói mostra que aprende rápido deixando o inimigo no chão enquanto o sinestro aparece. Quando eu soube que o anel de Abinsur tinha escolhido você, disse que havia um erro. Continuo com a mesma opinião. Tentendo tu achar que é um erro ele ter sido escolhido pelo fato da raça humana ser uma espécie nova e nunca ter tido um Lanterna. Mas tu fala como se Hal já tivesse recebido uma chance de mudar tua opinião e falhou. Mas o cara acabou de chegar e no primeiro treino já fez um Lanterna experiente lamber o chão. E esse não é um bom começo, eu não sei o que é. Os dois saem na porrada e sinestro vence. Abinsur foi um grande guerreiro. Meu mentor, meu amigo. Você insulta a memória dele usando esse anel. Foi treinado pelo mais poderoso dos Lanternas e te surpreende que o cara que acabou de chegar não foi páreo pra ti. Ah, vai capinar um pátio com os dentes, sua anta. Então Hal começa a pensar que talvez tenha sido escolhido por engano. Pois o anel nunca comete erros. É assim porque sinestro cogitou que a escolha de Hal fosse um erro. O cara tá pegando no pé do protagonista só por ser o protagonista. Que invejoso. Então Hal vai embora com o anel e ninguém se opõe. Pois não é como se existissem apenas 3.600 anéis pra todo o universo. Essas coisas não valem nada. Tu ganha TD brinde quando compra bala. Já sinestro lidera uma tropa com 12 lanternas para destruir Paralax. Mas são rapidamente derrotados. Droga. Se ele pudesse ter levado 100 dos 3.600 pra combater o maior inimigo que já enfrentaram. Garanto que seria diferente. Mas o resto do pessoal já tinha compromisso. Sinestro retorna para a base e os guardiões lhe revelam que Paralax era um guardião. Mas ao tentar controlar a energia amarela acabou sendo tomado por esse poder que é incontrolável. Então não temos escolha. Vamos canalizar o poder do inimigo e combater medo com medo. Ignorando que os caras acabaram de dizer ou simplesmente parasse de prestar atenção no filme. Enquanto isso Hal vai a uma festa e descobrimos que ele conhece Hector. E que o cientista tem ciúmes do herói com Carol. Olha só. Eu achava que Hal tinha sido escolhido pelo anel. E Hector tivera azar ao ser infectado por Paralax. Mas pelo visto ambos foram escolhidos pela fada da conveniência. Então Hal vai parabenizar Carol por ter fechado o contrato com as forças aéreas. Eu deixei bem claro que você só ganhou porque quebrou as regras do jogo. E o Tom conseguiu dar aos sabres mais altitude. Você nos fez um favor. Espera aí. Retrocede a fita. Você tirou nosso emprego seu babaca. Se o contrato foi fechado, por que esses abobados foram demitidos? O RH queria se livrar desses figurantes e mentiu pra eles. Que horror. Mas o pior de tudo é que a piloto que estava lutando pra derrotar as naves pilotadas pela inteligência artificial. Conseguiu convencer o exército de que Hal só ganhou porque roubou. Sendo que ela era a maior interessada em perder o combate. Mas ei. Garanto que ela deu seu melhor. Então Hector vai falar com Carol e arranca a taça das mãos de um abobado qualquer pra dar pra mulher. E ninguém reage a esse comportamento rude, pois ninguém respeita os figurantes. Esses diálogos eram pra ter sentido ou já tá todo mundo bêbado? Hector começa a falar do ET que ele analisou. E seu pai que estava afastado conversando com outras pessoas em uma festa lotada com música ao vivo. Consegue ouvi-lo e chega para calá-lo. É ouvido de tuberculoso que se chama? O cientista fica a pé da vida e quando seu pai está saindo ele tenta derrubar seu helicóptero. Que atravessa um outdoor. Mas isso sequer fere os ocupantes da aeronave, pois a bagaça é blindada. Eu acho. O helicóptero cai no meio dos figurantes, mas não atinge ninguém. Pois ele é feito com defeitos especiais. E o veículo vai atrás de Carol. Tá louco? Tá caçando a mocinha? Já o Lanterna Verde transforma o helicóptero em um carro e cria uma pista de corrida. Pois se ele apenas envolvesse o veículo com sua luz verde e o fizesse parar, perderia a chance de fazer algo ridículo. Então Hal para o helicóptero. E protege Carol de ser esmagada jogando um escudo de energia na mulher do qual ela sai desacordada. Fala sério? Se ela foi protegida pelo escudo porque desmaiou? Foi devido ao cagaço? E onde é que foi parar os caras que tinham caído com ela? Foram teletransportados... Pelo editor? Enquanto isso, o Hector chega em casa e começa a se transformar. E podemos ver que seus monitores e TV já estavam ligados passando a notícia do evento que ele acabou de sair. De acordo com minha mãe, esse cara deve ser sócio da companhia elétrica. Enquanto isso, o Hal é procurado por Cork, que pede pra ver como o anel funciona. Ah, bobado, tu viu o cara assim na festa? Que surpresa toda é essa? Tu é a versão de cueca da guria do filme como se fosse a primeira vez? Já Hector é pego por Amanda Waller pra passar por exames. Mas se revolta e começa a tacar o terror no laboratório até que Hal aparece pra enfrentá-lo. E o filme explicou que o anel alerta de uma ameaça iminente. Mas não falou nada sobre apontar onde estão seus inimigos. Então se você quer saber como o Hal descobriu que o vilão estava atacando esse laboratório... Problema seu... Filme não lhe deve, explicação. Thor quebra uma janela e Hal projeta um lança-chamas pra queimar o vidro. Mas por que esse abobado já não projetou as chamas direto? E por que as chamas são vermelhas se elas são uma extensão do lança-chamas do anel? Meu Deus, nem a cor vocês acertam? O vilão perde as forças. Hal encosta o anel em seu cabeção e vê para Lax. Assim que eu devorar o seu mundo, vou ter toda a força necessária para derrotar a tropa. O monstro já devorou dois planetas com lanternas verdes e tudo. Mas falta comer a terra pra ter força suficiente. Deve ser os Whey Protein que a gente tem por aqui. Hector foge e Hal volta pra casa e conta para seus amigos sobre o monstro. Ótima ideia, mas sabe qual seria uma melhor? Tu contar para os lanternas, seu animal. Ele acabou contaminando o Hector depois de matar o Abinsur. Então é só você acabar com ele. Tá te referindo a matar Hector? O cara não era teu amigo? Agora se tu tá te referindo a matar um ser espacial devorador de mundos e lanternas verdes... Claro, deve ser simples assim. E a mulher pergunta por que Hal vai desistir. Porque eu tô com medo. Você acha que o seu pai nunca sentiu medo? O seu pai nunca enfrentou um ser intergaláctico devorador de mundos que acabaria com a terra caso ele falhasse, né meu amor? Mas o melhor é que tem três abobados aí e nenhum deles leva em consideração que Hal virou um lanterna verde ontem. E que há milhares de lanternas pra quem ele poderia pedir ajuda. Não vai dizer que estão desconsiderando os outros por serem figurantes. Já Hector, cabeça de jaca, recebe uma mensagem de Paralax. O lanterna é uma ameaça. É um menino. E ter falado isso quando Hal tava no chão enfraquecido. O que aconteceu aquela hora? Ficasse sem Wi-Fi? E sério que o cara é uma ameaça? Tu acabou de derrotar uma tropa dos melhores lanternas? O que é um novato pra ti? Já sabe que ele é o protagonista. Então Hal vai para a Oa pedir pinico. Porém os guardiões acham que não adianta salvar a terra e nosso herói tenta convencê-lo do contrário. Na terra, costumamos dizer, eu sou só o mundo. É porque somos vulneráveis, porque sabemos que temos medo. Não, nós dizemos isso porque entramos com os pés embarrados em casa. Esquecemos a toalha molhada em cima da cama. Talgamos demais a carne e outras cagadas do dia a dia. Não tem nada a ver com medo, a não ser que seja medo de apanhar. Não podem usar a nova arma de vocês. Se cruzarem o limite, se vocês se renderem ao medo, não vai ter volta, eu já vi. Não viu nada de onde tu tá tirando isso? Tu nem sabe como essas energias funcionam. Me deixem lutar pelo meu mundo e eu vou mostrar a vocês que a vontade é mais forte que o medo. Mas quem é que tava te impedindo? Hal volta para a terra e o anel lhe leva diretamente para onde está Hector. Tá louco? Se é assim, como é que a Binsur não percebeu para lá que se aproximar a quilômetros de distância? O anel recebeu um upgrade por acaso? Então Hector se aproxima em uma cadeira de rodas e Carol está flutuando com uma agulha no pescoço. E eu acredito que esse cara, com problemas de locomoção, conseguiu sequestrar essa mulher sem que a polícia ou o governo que estavam atrás dele o encontrassem, pois teve a ajuda do editor. Infelizmente teu plano não vai funcionar. O Paralaxe está na cabeça do Hector. Ele vai alertar o abobado que o anel não pode ser dado e o vilão vai arrancar tua cabeça antes de aceitar pegar nessa... Hector é nocauteado pelo anel. Então Paralaxe aparece e absorve a alma de seu funcionário. E tu ainda reclama do teu patrão? Sempre pode ser pior. Então o vilão captura Raul e vai absorvê-lo, porém bem na hora que Carol ativa os mísseis do caça que estavam voltados diretamente para Paralaxe. E o atinge sem acertar Raul. Conveniências com timing perfeito? Conveniências absurdas? Conveniências absurdas! Paralaxe apenas passa pelos humanos e automaticamente os absorve. Mas uma mulher na multidão cai no chão e ele resolve lhe lançar um raio, pois detesta tabacudas. Porém Raul aparece bem na hora para salvá-la. The Valentine imperfeito! Então o herói joga um caminhão na cara de Paralaxe e projeta uma metralhadora anti-aérea para destruir a bagaça. Fala sério? A gente acabou de ver o cabeça de jaca dar um bazucaço usando o anel. Então por que esse abobado fica perdendo tempo construindo essas coisas? Parece até que é viciado em Fortnite. Raul vai para o espaço e tenta atrair o vilão para perto do sol, para que ele seja puxado pela gravidade da estrela. Mas você acha que isso não vai funcionar, pois o vilão deve estar ligado? Afinal essa é uma das poucas coisas que ensinam no curso a jato de Lanterna Verde, do qual ele é um dos criadores. Mas não! Ele cai feito um patinho, não enxergou o sol, eu acho. Raul também é atraído pela gravidade do sol, mas não se preocupem com esse animal. Pois bem na hora ele é resgatado pelos Lanternas. Eu falo em timing perfeito. Apesar de usar o anel a pouco tempo. Completo pra ti. Apesar de usar o anel a pouco tempo, Raul Jordan conseguiu matar o maior inimigo da nossa história o jogando em uma estrela. Enquanto nós cogitávamos abandonar nossas virtudes e usar um poder maligno quando bastava unirmos nossos poderes para criar uma estrela na cabeça do vilão. Mas em nossa defesa somos conhecidos pela nossa vontade e não pela inteligência. Então Sinesto vai lá e coloca o anel amarelo na tentativa de conseguir uma continuação. Bem, esses são os 72 pontos de Tudo de Errado com Lanterna Verde. Filme que Ryan Reynolds gostou tanto que quando interpretou o Deadpool ele voltou no tempo pra matar sua versão real. Pra impedi-lo de fazer esse filme. Sua esposa com quem teve filhos e que o conheceu nas gravações do Lanterna Verde é que não deve ter ficado feliz com isso. Mas há sacrifícios que devem ser feitos. Agora compartilha esse vídeo com um amigo caso tenha gostado ou com um inimigo caso não tenha gostado. Um forte abraço. Tchau.